Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar uma guia básica de solução de problemas para quando uma câmera não mostra vídeo no Smart Client. O primeiro passo é fazer um teste de conectividade ou ping desde o computador até a câmera. Se o teste de ping tem uma resposta satisfatória, validamos que a interface web da câmera fica disponível. Se a interface mostra o vídeo corretamente, verificamos que a data e hora tanto da câmera quanto do computador e do servidor de gravação correspondem. Se a configuração do horário corresponde corretamente, validamos que a câmera esteja suportada tanto em firmware como pelo device pack do servidor de gravação. Para isso, vamos ao site da Malton, inserimos o modelo da câmera e validamos que o firmware e o device pack sejam compatíveis. Obrigado. 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 Se a configuração é sugerida, verificamos o String Mode da câmera dentro das configurações do Management Client. Principalmente, HTTP é o protocolo preferido para a transmissão de vídeo em Smart Client. Pronto. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Olá pessoal, neste vídeo vamos mostrar uma guia básica de solução de problemas para quando uma... ... ... ... ... Obrigado.